Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao meu canal aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês um joguinho que me surpreendeu, pra ser muito sincero Chamado Norland, ele é um colony builder, ele é um colony management, só que é diferente Vem comigo que eu quero mostrar pra vocês, olha só Galera, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você Não se esquece, tá? De dar uma conferida lá no meu canal de programação Se você tem interesse nesse mundo de programação, cara, aqui tem muito conteúdo Desde conteúdo mais básico até conteúdo mais avançado Tem muita coisa que eu sempre coloco aqui pra vocês Projetos completos, temas conceituais e tudo mais aqui pra vocês, tá certo? Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdo de qualidade aqui Além disso, pra você agora que realmente quer se tornar um profissional da área Realmente ganhar a vida com isso, cara, dá uma olhadinha também no meu curso do Zero Programador Link tá aí na descrição As vagas estão abertas, você pode se inscrever agora e começar a estudar já Onde eu disponibilizei aqui meus 23 anos de experiência nessa área, pessoal Basicamente eu construí um curso onde eu coloquei toda aquela parte teórica que você encontraria na universidade Mas aquela parte prática, aquela parte de frameworks e ferramentas que você precisa pra trabalhar no mercado de trabalho Foi assim que eu fiz esse curso aqui Lembrando que eu sou doutor em ciência da computação Trabalho com desenvolvimento de forma profissional desde 2004 Tenho muita coisa desenvolvida na vida E nesse curso aqui eu vou passar tudo isso pra você Tudo bem? Dá uma olhadinha, vale muito a pena Não é simplesmente um curso onde eu vou jogar os vídeos na sua mão E você vai ter que se virar com isso, não é exatamente isso Além dos vídeos, você vai ter acesso a mim pra tirar todas as suas dúvidas Tudo bem? Então dá uma olhadinha porque vale a pena Galera, vamos lá, vamos começar aqui em Norland Vamos começar uma nova jogatina aqui Eu quero começar sem o tutorial e nós vamos dar uma brincada O que que acontece? Isso aqui já é uma coisa diferente, tá? Geralmente quando nós estamos jogando colando Builders e colando Management Você tem acesso direto aos Labors, né? As pessoas ali, os Peacents, as pessoas que trabalham diretamente Em Norland não é assim Em Norland na verdade ele é um esquema muito mais medieval Onde você tem acesso aos nobres Então você meio que controla os nobres e indiretamente os nobres controlam os Peacents Eu achei essa sacada desse jogo sensacional, tá certo? Vamos começar aqui com um padrão Eu acho que isso aqui tá ótimo Esse cara aqui ele começa com persuasão, tem trade Deixa eu ver se alguém tem um trade aqui um pouquinho melhor Eu adoro... Ah, esse cara aqui tem 10 de trade, que é maravilhoso Esse cara aqui tem um bom teaching E esse cara aqui tem um persuasão bem tranquilo, né? Aparentemente ninguém tem combate O que costuma ser ruim Será que eu consigo colocar combate pra você? Não consigo Você meio que já tá no máximo aqui Tá ok Eu vou começar dessa maneira mesmo Ele começou aqui com... O cara tá ficando mais careca do que o usual desde o início Interessante Eu vou começar com essa jogatina aqui mesmo, tá certo? Desse jeito aqui tá ótimo, tudo no padrão E depois que fizermos isso Nós podemos escolher o lugar onde nós vamos trabalhar E sempre o lugar que a gente vai trabalhar Ele vai ter quais tipos de recurso Que você consegue lidar com isso aqui, tá? Tava dando uma olhada nos recursos de cada lugar aqui, pessoal Vamos escolher aqui Silverhaven Porque aqui é mais fácil de jogar Tem todos os tipos de recurso aqui que nós vamos precisar E eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? Daria pra editar o nome aqui e tudo mais Trocar aqui o tipo de habitantes nativos aqui e tudo mais Mas isso aqui tá ótimo Eu só quero simplesmente mostrar pra vocês Vou dar um next aqui E aqui pede alguns parâmetros de jogo Se você vai começar com prisioneiros Como é que vai ser tudo isso, tá? Vou deixar tudo no padrão aqui também Sem modificador nenhum e tá ótimo Eu só quero mostrar o básico aqui do jogo Como que o jogo funciona E como que ele me surpreendeu, pessoal Beleza, pessoal Vamos lá É o seguinte, tá? Nós temos muita informação aqui na tela já Vou tentar mostrar pra vocês Isso aqui é a nossa zona inicial E se você reparar, as construcõezinhas Elas têm meio que um hominho assim em cima, né? O que isso significa? Significa que eu tenho que atribuir nobres pra esses lugares Pra que esses lugares funcionem da forma correta Então, se eu clicar aqui, por exemplo Isso aqui é o hall, né? O salão principal aqui E aqui já tem uma pessoa lidando dele Então tá ok Só que aqui, por exemplo No mercado A gente não tem Ninguém É isso? Deixa eu despausar um pouquinho aqui Deixa esses caras saírem Perfeito, ok Deixa eu ver, pessoal Aqui, por exemplo No hall A gente já tem um nobre Então, isso tá tranquilo A gente já tem uns nobres básicos aqui Temos um dormitório pra galera E temos algumas casas separadas aqui pros nobres, né? Então, tá ótimo Isso aqui, por enquanto, tá tranquilo O que que acontece, galera? Isso aqui toda é a nossa região Onde nós podemos construir Plantar coisas Minerar Fazer tudo o que nós temos que fazer aqui Só que esse jogo, ele vai além Além de termos os nobres E cada nobre, por exemplo Ter habilidades Ter... Você tem que satisfazer esses nobres de alguma forma E tudo mais E você poder atribuir eles em determinadas jobs aqui Você também tem o mapa mundial, tá? E se vocês repararem aqui do lado, por exemplo Eu já tenho um acampamento aqui De... De bandidos, tá? Esses bandidos, eles vão ficar me atacando Vão atacar aqui a galera ao redor Enfim, geralmente você não quer ter bandidos Perto de você E o fato é, pessoal Nós precisamos, tá? Dar um jeito De satisfazer os nobres Satisfazer os nossos pisants Tá vendo? Esses caras aqui Todos são pisants, tá vendo? Todos são pessoas que trabalham aqui E além disso Conseguir sobreviver com o básico, né? Que é comida, bebida e tudo mais Então vamos começar aqui a jogatina Pra vocês entenderem Mas vamos começar Pegando algum tipo de recurso Nós só temos habilitado aqui O ratabaga E temos um lumber mill aqui Esse cara aqui Nós vamos produzir uma espécie de rabanete E esse, na verdade é beterraba Se não me engano Ele chama aqui de... De... De rutabagas, né? E nós temos aqui também A produção de lumber mill Pra pegar madeira Aqui no canto esquerdo Nós temos mais ou menos Quais recursos nós temos aqui Nós temos um pouquinho de farinha Que vai garantir uma sobrevivência Aqui pra gente por um tempo Nós temos um pouquinho de... De cerveja Que os pistons também precisam disso Pra sobreviver e tudo mais Por enquanto é isso, né? Vamos colocar aqui Uma madeireira aqui em cima, tá? E vamos colocar aqui Um campo de rutabaga E campos de rutabaga Por que que ele tá... Ah, ele tá apontando outra zona aqui Que seria interessante Da gente aproveitar Pra ter terreno fértil, né? E esses campos De plantação Geralmente você quer Tentar aproveitar o máximo possível Essas zonas férteis Aqui, tá certo? Então, aqui nós vamos plantar Aqui e tá ótimo Vou despausar aqui o jogo Pra as coisas começarem a acontecer As pessoas vão começar A dar ordens aqui E por enquanto está ótimo Temos um trader O trader tá fazendo tudo Esse cara aqui tá ótimo Beleza, beleza Então, na parte aqui De recursos Nós já fizemos O que nós gostaríamos, né? Seria interessante também Nós temos uma parte de brewing aqui O problema é que no brewing Nós não vamos ter... Nós estamos produzindo a base Pra conseguir produzir brewing Então, deixa esse cara aí de lado Por enquanto Aqui, galera Nós temos toda a tabelinha de finanças E basicamente é o seguinte Todos os nossos Pissants aqui Que são esses caras aqui Eles vão trabalhar Durante o dia E quando dá Seis horas da tarde Eles saem Pra cumprir as suas necessidades Então, eu pago uma grana Pra eles Nesse momento eu estou pagando Cinco moedas pros Pissants E cinco moedas pros Warriors Eu tenho seis Pissants E cinco Warriors E com esse dinheiro Eles vão sair pra comprar O que eles precisam Pra sobreviver Tá certo? Geralmente O que que acontece? Eles querem comprar Uma bebida E uma comida Senão eles ficam Chateadíssimos, tá? Nesse momento Nós temos farinha Aqui, duzentos no estoque Pra tentar satisfazer esses caras E nós temos cerveja Aqui também Tá certo? Então, o que que eu vou Tentar fazer aqui? Eu vou tentar Diminuir um pouquinho O preço da farinha Diminuir um pouco O preço da cerveja E vou continuar pagando Aqui cinco moedas Para os Pissants Por enquanto Isso vai me dar Um gasto aqui De cinquenta e cinco moedas Por dia E eu tenho que tirar Dessas coisas aqui Então, se você reparar bem Eu tenho algumas outras coisas Aqui, por exemplo Eu tenho esses Holy Rings Esses caras Eles já são Um pouco mais voltados Para os nobres Os nobres Eles vão ter Alguns desejos aqui Por exemplo Esse cara aqui Ele quer libertar A Vladva Ah! Ela está capturada É um nobre Que está capturada É por isso Tá bom Então, ele já começou Capturado aqui Isso aqui vai ser complicado Uma complicação Para a nossa jogatina Tá bom Sai para lá E aqui nós temos Esse outro cara aqui Por exemplo Que por enquanto Ele não tem nada Ele não está chateado Com nada Então, ok Deixa as coisas aqui Começarem a construir Então, pessoal Eles estão vindo aqui Tuxeram os materiais Vão começar a construir E aqui nós vamos ter O Lumber Mill E vocês vão ver Assim que nós tivermos O Lumber Mill Aqui, ó Nós temos o Lumber Mill Por enquanto Não temos ninguém aqui Cuidando desse lugar Então, esse lugar aqui Ele não funciona O que nós temos que fazer? Apontar um dos nobres Para cuidar daqui Tá certo? Vamos apontar Por enquanto Só tem esses dois disponíveis Já que a outra está Prisioneira, né? Vamos apontar Esse cara aqui Para que ele cuide Ele vai começar A cuidar daqui Ele vai começar A dar ordens Para os Pissants E assim que ele der A ordem para os Pissants Os Pissants vão começar A produzir madeira Para a gente E dessa forma A nossa madeira aqui Vai começar a subir A mesma coisa vai ser aqui Isso aqui vai produzir Comida para a gente Vou fechar isso aqui Beleza Vamos colocar aqui E vamos colocar ele também Que aparentemente É o Ele tem um belo bônus De produção aqui Mas eu vou colocar o Lute agora Porque senão Ele vai ficar Com muitas coisas O que acontece, galera? Cada nobre Pode comandar Salvo engano Sete construções Então Isso é uma parada Que a gente tem Que ficar ligado aqui Legal Então esse cara aqui O rei agora Esse aqui é o rei Ele vai chegar aqui Vai dar ordens E pessoas vão começar A trabalhar Neste lugar Tá certo? Cara Eu queria muito desativar Essas notificações Tá chato Então esse cara aqui Ele vai começar a trabalhar Justamente nesse lugar aqui Para começar a nossa produção Se bem que aqui Eu tô com zero de três Eu deveria ter mais aqui Mas ok Pessoal E uma outra coisa Que eu estou reparando aqui É o seguinte Presta atenção Apesar de eu ter ajustado aqui Não no trade Eu quero Vim aqui em finanças Eu ajustei aqui Eu ajustei aqui o preço Da farinha E da bebida Para os caras conseguirem Beber de vez em quando E comer E etc Apesar de eu ter feito Esse ajuste aqui O que que acontece? Nós não temos uma taverna Que é um lugar Onde eles conseguiriam Os pistons aqui Conseguiriam comprar Bebida Então pra fazer isso Vamos aqui em Cadê? 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 Ah em serviço Na verdade Vamos comprar uma taverna aqui E vamos criar essa taverna Eu vou criar ela Aqui talvez do lado do dormitório Tá? Então deixa isso aqui acontecer também E já já A gente tem que ir lá Libertar o nosso nobre Eu vou mostrar pra vocês Como que funciona O esquema de combate Desse jogo Talvez dê bem ruim A gente não consiga Mas eu vou tentar Repara que Quem Quem cuida O que aconteceu? Ah Chegou a caravana Pra trocar comigo Eu não sei se vocês repararam Quem é você? Quem é você? É um nobre? Blizz Ele tem um intelecto Bem alto E tem teaching Cara, esse cara é excelente Na verdade Bem interessante Eu consigo contratar você Por 10 dias Vai depender Ou eu posso te dar um título Tá Ele simplesmente é um cara Que veio trocar aqui comigo Tá certo Então vamos aqui no trader E Ah, eles ainda não estão prontos Também pra Pra que a gente Consiga negociar com eles Deixa eles chegarem Daí A gente vai negociar Com esses caras Infelizmente Tem essas Esses pequenos bugs Ok, nossa taverna Ok, nossa taverna Você pode pausar aqui Pronto E essa aqui é a nossa tela de negociação Eu posso Eu posso Eu posso literalmente Pra fazer isso aqui Ah, isso aqui Por isso que eu vou até comprar Esse livro aqui Agora isso aqui Aqui é mais uma coisa Mas aparentemente eu não tenho E aqui eu tenho Alguns prisioneiros Eu preciso de mais relação com você Prisioneiro Tá ótimo Agora, perfeito Por que que eu comprei prisioneiros Pessoal Porque eles vão fazer parte Do meu exército Daqui a pouco, tá Por isso que eu comprei eles Ah Consegui clicar Por favor Vamos fazer um É, não dá Já era Ok Então temos um reporte econômico aqui E nós conseguimos fazer Uma grana Não No geral a gente perdeu Um pouquinho de dinheiro Tá ok Beleza E isso aqui ainda não terminou Por que? Por que que isso aqui não terminou ainda? Foi por causa do comércio? Espero que seja Olha a quantidade de gente Dormindo aqui fora Tá vendo galera? Isso aqui é bem ruim Deixa eu fazer mais um dormitório Aqui também Pra Não termos esse tipo de problema Aqui Dormitório Colocar ele aqui Tá ótimo E depois nós vamos começar A fazer mais casas Especializadas Por aí Eu Sinceramente não estou entendendo Por que que a gente Não tá conseguindo fazer isso aqui Eu tenho a madeira Hum Ah Sinceramente não entendo Ah Ele só não tinha um martelado Vamos conseguir a taverna aqui rapidinho A gente precisa dela Perfeito E agora eu vou clicar nela aqui Pessoal Tá Vou clicar nela aqui E Ela já vai funcionar automático Não precisa adicionar ninguém Eu jurava que precisava Mas aparentemente não precisa Né Ok ok Então Nós queremos colocar Nós queremos Ah Isso aqui é pra proibir na verdade Deixa tudo bonitão Vamos construir mais um dormitório Isso tá ok E aqui na parte dos serviços Pessoal Ainda tem a parte aqui Cadê Da biblioteca Tá A biblioteca vai ser Insanamente importante pra gente Deixa eu construir uma biblioteca Aqui Tá Legal Aqui nós temos A produção de madeira Tá indo Tá indo tranquilo Você tá meio chateado Enquanto eu não libertar A Vlad Aqui vai dar ruim Né O que aconteceu Alguns eventos aqui ao redor Perfeito Perfeito A galera tá sem Tá sem lugar aqui pra dormir Estão ficando chateados Por conta disso Aqui eu tenho mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Certo Significa que eu tenho Justamente casa pros doze Né E olha só galera Nossa biblioteca ficou pronta E por que que eu precisava dela Tá É o seguinte Se eu clicar aqui Em knowledge Na verdade Agora que eu tenho a biblioteca Eu tenho capacidade de estudar Inclusive aqueles livros Que eu comprei Tudo bem E mesmo Replicar alguns livros Aqui no caso Por exemplo Eu tenho aqui Hopfield and Beer Tá vendo Esse negócio aqui Eu preciso que alguém Aprenda Sobre ele Tá Vamos Vamos Tentar aprender Felizmente meus caras São péssimos aqui De intelecto Tá Então eles vão demorar A aprender isso aqui Isso aqui vai demorar Treze horas Isso aqui vai demorar Quatorze horas Ahm Tá Vai você lá Aprenda a Fazer o plantio De hop Ali né Hop vai ser bem melhor Pra gente Outra coisa que eu estou vendo Aqui Eu ainda não tenho Produção Ela não tem Produção de mina Tem várias coisas Que a gente não tem Então ok E eu vou precisar Eventualmente de Rai Também Seria interessante Vamos que vamos Aqui pessoal O cara está ali Estudando agora Tá vendo Deixa ele aprender Pessoal Eu vou fazer aqui Também um Barrack Barrack vai ser importante Porque é onde Os nossos guerreiros Vão ficar Certo Então deixa eu fazer Aquilo ali Dessa forma Nós não vamos ter Nossos guerreiros Jogados aí no chão Aparentemente Tem uma galera Que é meio que jogada Eles estão bem leais Felicidade não está Das melhores Mas Vamos que vamos Aqui né Vamos ver se a gente Consegue fazer Alguma coisa Legal A galera aqui Na taverna É muito da hora Nosso esquema De madeira Está tranquilo Isso aqui A gente está Com uma produção Eu não sei A quantidade ainda Mas tudo bem Desproduzindo Tem um bônus De 21% Por causa do nobre E essa parada Que eventualmente A gente vai começar A construir E já já Eu vou tentar Libertar a Vlad Vou lá Tá galera Pessoal Infelizmente Ah não Ainda não escapou Ele só está Me falando ali Que eu tenho que Prevenir Que os prisioneiros Escapem Eu não estou fazendo Patrulhas aqui E tudo mais Deixa eu mostrar Para vocês Como é que faz isso Justamente Aqui Na construção Na parte de army Eu posso colocar Patrulhas Aqui Está vendo É bem interessante Sempre colocar Uma patrulha Noturna Principalmente Perto aqui Da war house Então nós vamos Fazer isso aqui Para prevenir Que prisioneiros Escapem Que as coisas Sejam roubadas E tudo mais Está certo Vamos fazer isso aí Nós poderíamos Colocar uma patrulha Diária aqui Também Em algum lugar Mas eu acho Que só a patrulha Noturna Por enquanto É o suficiente Para a gente Dessa forma Os nossos guerreiros Que estão ali parados Olhando para um lado Para o outro Vão começar a fazer Esse tipo de patrulha Aqui para a gente Está certo Legal Então isso é O primeiro ponto Que a gente quer Fazer aqui Está certo O outro ponto É o seguinte Eu comecei a fazer Algumas casas Aqui em separado Para os meus Pissons Os pissons Eles ficam Bem mais felizes De morarem Assim em casas Separadas Faz todo sentido E dessa forma Aqui também Eles vão conseguir Ter herdeiros E tudo mais Então isso aqui É uma coisa Também bem interessante Para a gente O nosso amigo Ele ainda está estudando Ele ainda não conseguiu Terminar de estudar Isso aqui está Complicado a vida E cara Eu realmente Quero começar A salvar lá A nossa amiga Como é que a gente vai fazer Vamos aqui em exército Vamos contratar Isso aqui são Os nossos guerreiros Tá E Aparentemente Eu não tenho Mercenários É Aparentemente Eu não vou ter Mercenários aqui Deixa eu criar Um Você tem mais Não entendi Você tem mais Ponto de comando Você tem mais Ponto de combate Tá Interessante Bom Eu não quero Arriscar o meu O meu rei Vamos colocar Esse cara aqui Esse cara aqui Nós vamos colocar Todos os Warriors com eles Infelizmente A gente não consegue Ops Vamos lá Ok Beleza A gente não consegue Colocar nenhum Nenhum Mercenário Não consegue Contratar nada Então vamos dessa Forma aqui E vamos dar Armas pra esses Caras Vamos dar mais Uma dessa Vou tirar Oh crap Não consigo Vamos lá De novo Ok ok Vamos colocar Todo mundo lá Beleza Isso aqui inclusive É a minha Prisioneira Provavelmente Perdão pessoal Na verdade Clicando aqui Daí a gente consegue Contratar mais gente Tá vendo E esses caras Eles tem um nível De guerra Bem maior Do que esses Que eu tenho Então sim Eu vou contratar Algumas pessoas Aqui Pra fazer sentido Pra gente Eu quero Isso aqui vai me Costar 27 por dia É o custo É bem alto Tá no geral O custo Desses caras É bem alto Mas eu vou Contratar alguém Aqui Só pra Meio que nos ajudar Esse cara Aqui vai estar Disponível Em 25 horas Se eu contratar Esse 3 aqui Ele vai estar Disponível Em 25 horas Tá Eu vou Eu vou esperar Esses dois caras Chegarem aí E daí nós vamos Criar o nosso exército E ir lá Tentar libertar O nosso Nobre Galera Tá chegando mais um monte Prisioneiro aqui Pra mim Tá vendo Interessante A gente pode Tentar Justamente pegar Eles Tá Aqui no Trader Vamos tentar Aqui negociar Vamos negociar Com o nosso Melhor Trader Aqui É o que Costuma valer Mais a pena Temos alguns Itens aqui Que nós Poderíamos vender E tudo mais Por enquanto Eu não tenho Muita produção Então Não vale Muito a pena Investir Nisso Contudo Aqui tem Mais alguns Livros Deixa eu ver Se tem Algum Livros Aqui Que eu Preciso Fertilizar Com seu Templo As coisas Aqui a gente Não tem Código suficiente Vervalei Escafalo Não Meio que Tudo Já tem Aqui E tem Alguns Prisioneiros Aqui Olha só Interessante Vamos Pegar Alguns Prisioneiros Porque são Mais gente Para o nosso Exército Tem sete Mais três Prisioneiros Isso aqui Tá ótimo Vamos simplesmente Pegar esses Prisioneiros Aqui E eu acho Que tá Tranquilo A gente Tem Deveria Ter um Prisioneiro Eu perdi Meu Prisioneiro Meus prisioneiros Escapou Galera É isso Beleza Ai Mandei Bem Eu devo Ter Vamos construir Aqui uma Uma patrulha Diurna Vai Vamos pegar Aqui Eu quero Justamente Vim no exército Vamos colocar Um day Petrol Aqui Vamos colocar Ele aqui Pronto Assim a gente tem Patrulha De dia e de noite Mais difícil Dos caras Fugirem Pessoal Finalmente Aqui Nós Conseguimos Terminar De fazer Um hop Aqui Tá Então Vamos construir Um aqui Embaixo Como é que Gosto da ideia Aqui infelizmente Não dá Pelo menos A fertilidade Seria baixa Acho que Aqui 94% Acho que Aqui vale a pena 94% Já tá Ok Vamos botar Ali Principalmente Pra gente Não consumir Toda A área Produtiva A área Fértil Dessa maneira A gente Deixa um lugar Livre ali Vamos começar Agora a produzir Hop O hop Aqui vai ser Bem interessante Pra gente Eu vou ter que Adicionar um Nobre aqui Pode ser você Tá ótimo E galera Chegou o momento Tá Vamos Eu acho que meus Guerreiros já chegaram Não Ainda não chegaram Falta 4 horas Ok Vamos esperar Beleza Pessoal Hora De nós De fato Irmos Atrás Da Vlad O que nós vamos Fazer Deixa eu construir O exército Aqui Inclusive Tá com 10 Aqui Exatamente Vamos pegar Os caras Com o maior Nível Opa Vamos criar Aqui Eu quero Eu quero Justamente Criar um exército Vai ser liderado Por você Vamos colocar Os warriors Vamos pegar Os caras Com o maior Nível Aqui E vamos Completar com vocês Tá certo Tá certo Ok Então tá Então tá aí Vamos Vamos colocar Aqui Também O maior Quantidade Possível De De Armadura E tudo mais Então Uma armadura Aqui Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tô com 8 pessoas Tá ótimo Vamos colocar Aqui 1, 2, 3 Vou colocar Uma dessa Tem uma Pra mim que eu tinha mais Mas tudo bem 5 Vamos colocar Os arqueiros Aqui Tá ótimo Armadura É o que a gente tem Cria esse exército Perfeito Ok Então exército Criado E esse squad Agora tá Na minha Na minha mão Aqui Tá vendo Legal Então o que que eu vou fazer Eu vou pro world map Eu vou clicar aqui Pessoal Deixa eu fechar isso aqui Perfeito Ok Thank you Nós vamos Eu vou clicar aqui Nos bandidos Tá vendo Eu vou colocar aqui em ação E eu vou colocar Que eu vou atacar Tá Vamos atacar A partir do mapa local Que é onde está meu exército E eu vou atacar Com esse exército aqui Minha chance de sucesso 68% Ou seja É bem baixa Mas eu vou fazer Simplesmente pelo flavor Aqui E pra gente entender Então eu vou despausar Vamos esperar Pra ver aqui O que que vai acontecer Pessoal Acho que vai dar ruim Pra ser muito sincero 68% É uma chance bem baixa Eu não atacaria Com menos de 75% Tá Mas vamos ver aqui Eu só quero mostrar Isso aqui pra vocês Já que não deu tempo Então os guerreiros Estão prontos Eles ficaram prontos lá Eles pegam os equipamentos Se agrupam E tudo mais E agora eles vão Daqui a pouco Sair aqui Da nossa Da nossa vila E vir Atacar Esse lugar aqui Quero só mostrar Isso aqui pra vocês Pronto pessoal Olha só Nosso squad Ele tá saindo ali Justamente pra vir Pro campo dos bandidos Aqui né Deixa eu aumentar um pouquinho A velocidade Aqui demora um pouquinho Mesmo Ok Chegaram lá Agora eu posso clicar Aqui E mandar de fato Eles atacarem Ou deixarem Ou coisas desse tipo Ainda posso dar Um auto battle Aqui Eu quero entrar na batalha Porque eu quero mostrar Pra vocês como que é Tá Porque isso aqui Dá pra você Também brincar Olha só Eu posso simplesmente Clicar nele Cara tem Dois caras aqui Não é possível Três caras Tá Você é o líder Aparentemente né Vamos clicar direto Em você Você tem 5 de combat skill Esse cara aqui Tem 5 combat skill Esse outro aqui Eu não consigo clicar Ele tem 4 Tá Então A galera tem 5 Outros tem 4 Ali Vamos ver o que vai dar Aqui pessoal Então A galera tá indo lá Se você reparar Aqui na frente Tem uma galera de armadura Né Ok Vamos clicar aqui Devagarzinho Eles já tomaram Umas flechadas O Nobre Tá aqui na frente Dando Horrada ali A galera tá ganhando Experiência Eles derrubaram O meu não Consegui pegar todo mundo Então a gente conseguiu ganhar Eu não matei ninguém Um deles escapou Consegui capturar dois Tá ótimo Ganhei uma grana aqui E além disso O fato de eu ter feito isso Tá Eu libertei a Vladva E eu também Automaticamente Melhoro minha relação Com os reinos ao redor E agora Eu quero mostrar pra vocês também Uma coisa que eu ainda não mostrei Você pode interagir Com o reino Com os reinos ao redor Por exemplo Aqui em Tanaia Eu poderia Atribuir aqui Justamente Uma Deixa eu pensar Aqui pessoal Eu poderia Tentar fazer o seguinte Pessoal Lá Eu não tava conseguindo Falar com o rei Vamos falar aqui em Tanaia Que vai ser melhor Tem o rei Aqui Stepanova Tudo bem Vou clicar nele E agora Com ele Eu posso fazer um monte de coisa E uma das coisas Mais interessantes Se fazer aqui É justamente O wolf hunting Tá certo Vamos chamar ele pra caçar junto Eu vou falar pro meu rei Lá caçar junto com ele E isso aqui Costuma dar Uma bela Um belo boost De relação com eles Tudo bem Por enquanto nós temos Uma boa relação com eles Mais cinco Só que fazendo isso aqui Eu acho que a gente vai conseguir Subir ainda mais Tá certo Vamos ver aqui Eu só quero mostrar isso aqui Pra vocês Como que se trata Mas eu não sei se vocês repararam Tem todo um leque De possibilidades Políticas ali O que é bem 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 interessante Meu rei tá Vindo lá agora Ele veio Bater o papo ali Com a galera que chegou Abraçou o cara Falou Nossa Bem vindo Coisa boa que você chegou E aqui no Army Eu poderia Eu adoraria Ver quem é mercenário Pra mandar eles embora Pra ser muito sincero Vai precisar de um tweet Aqui Army Você me custa vinte Adoraria ter essa tela aqui De um jeito mais fácil Esse cara aqui custa quinze Ok galera Deixei eles aqui Não vou mexer com eles ainda não Mas provavelmente Eu vou precisar cuidar Criar outro bar Aqui Infelizmente Isso aqui vai Acho que vai ser verdade A galera tá usando ali Medicina Pra curar uns aos outros Isso tá tranquilo por enquanto Seria legal fazer mais um upgrade Aqui por enquanto não E eu tinha mandado O meu rei também Estudar aqui sobre Mews Tá Então deixa eu até vir aqui Em Knowledge Olha só Ele tá Sobre Mews não Sobre Mine Eu quero que ele estude aqui Outra coisa que eu preciso fazer Você já tá com um hop Field E eu quero Hi Aqui Eu quero learn Justamente da Vlado A Vlado Faz isso aqui muito mais rápido E isso vai ficar disponível Pra mim A situação de construir Aqui um campo de trigo E também uma meal E daí nós vamos resolver O problema de comida Por enquanto eu estou Plantando bagas E tudo mais Inclusive Porque das bagas Daqui 254 Cara Será que eu consigo Negociar bagas Aqui com os varnes Por exemplo Assim Trade Não Eles querem Madeira Tá Isso aqui não é interessante Aqui eu não consigo Fazer nada Por enquanto Esse lugar Aqui não é uma vila Aqui Trade Aqui vocês querem hop Hop É interessante Mas a gente não tem Relação suficiente Ok Tem mais algum vilarejo Aqui próximo Aparentemente não É isso Então felizmente Não dá pra gente Fazer grana Assim com o comerciante Tem um comerciante Chegando aqui Deixa ele chegar E a gente consegue Vender coisas pra ele Vamos aqui nele Trade Vamos chamar O rato Whatever Pra gente negociar Ele é o meu melhor Negociante Negociador E aqui Nós poderíamos vender Algumas coisas pra ele Por exemplo Bagas Que custa um de dinheiro Mas é a vida Vamos colocar aqui Várias bagas Pra gente vender Acho que eu meio que Saturei O mercado aqui Melhor vender Só 90 90 aqui Porque senão Eu vou saturar Ok Vamos ficar só até aqui Isso aqui é Basicamente o máximo De grana Que a gente vai conseguir Conseguir né Ok Ele vai me dar 114 de dinheiro Se eu colocar mais um lá Ele não dá mais nada Ok Ele não tá me dando mais nada Pera aí pessoal O preço deles aqui Simplesmente tá Ridículo de alto Vamos ficar só com isso aí mesmo Deixa eu ver se ele trouxe Algum livro decente aqui Eficiência com o tabag Fighting Doom Isso aqui pode ser interessante Pig farm Era uma coisa Que eu tava esperando Por enquanto é isso né Por enquanto é isso E aqui você tem Alguns prisioneiros Algumas coisas Mas eu realmente Não quero fazer nada Ok Vou vender meus prisioneiros Aqui pra eles Na verdade Ok Vendido com sucesso Tal Gastei uma grana Mas consegui comprar Bastante coisa aqui Pessoal A galera tem reclamado Aqui bastante Porque eu não tenho Um altar ainda tá Vamos fazer um altar aqui É um lugar onde a galera Vai conseguir rezar Aqui e tudo mais tá Então deixa eu fazer Isso aqui também Beleza pessoal E nossos amigos aqui Eles terminaram Agora de De estudar Então Habilitou Habilitou-se Algumas produções Aqui pra mim Por exemplo A mil Nós podemos produzir ela agora E essa produção Ela não precisa estar Vinculada ao campo aqui Inclusive Eu vou Fazer um Vou fazer um por aqui Acho que isso tá ok E nós poderemos ainda Também Produzir aqui agora High field Que é o campo Onde nós vamos Produzir aqui Vamos produzir trigo Então Deixa eu abrir um aqui Legal Ter mais um por aqui Mas aparentemente Eu não vou conseguir Acho que aqui eu consigo Não Ah Que pena Sério Ah 40% fora Tá Salvo engano O único outro lugar Que eu tinha Era nessa região Deixa eu ver Exato Vou construir Dois aqui deles Tá ótimo Deixa eu despausar Deixa as coisas Acontecerem Ah Tem mais uma produção De recursos aqui Que eu quero Que é a mina E a mina vai ser Bem importante Pra gente produzir Um pouco também De metal Que nós não Nós temos 15 só Então Nós vamos ter Meio que produção De tudo aqui E vamos conseguir Ser autossuficientes Vamos ver galera Deixa eu colocar Um manager Aqui Pode ser você Ok Ele é um cara Muito bom De produção Diga-se Passagem Aqui Vou colocar também Vou colocar aqui Um manager Pode ser você Tem a produção Lá embaixo ainda Lá embaixo Eu vou colocar Outra pessoa Tá longe Então aqui Não vai lidar Tão bem Com a produção Desse lado Por enquanto É isso Pessoal Construir aqui Também Uma brewing Vamos colocar Alguém aqui Pra tomar conta Pode ser A Vlad Ela tá Tomando conta De pouquíssimos lugares Ela vai atribuir Aqui um worker Automaticamente E agora Nós vamos ter A capacidade Justamente Produzir Alguns tipos De bebidas Aqui Tá certo Eu vou Eu adoraria Produzir Beer Mas nós Não temos Justamente Trigo Disponível Aqui Pra que a gente Produza Então Por conta Disso Eu vou Produzir Um pouco De manshine Que não É o ideal É importante Que a gente Diga isso Então Deixa Esse Vamos Fazer 20 Aqui Não Eu vou Fazer o seguinte Eu quero Sempre fazer Até ter 20 Pelo menos Isso aqui Vai garantir Pelo menos Algum tipo De bebida Aqui pra gente Melhor Do que ter 0 Mas apesar De ainda Não ser bom Ele dá Um debuff Aqui em relação A galera Nós temos Um pouco De cerveja Mas daqui a pouco Nós vamos começar A justamente Acabar aqui As nossas bebidas Por isso que eu vou Fazer bangshine Que é meio que Uma cachaça Alguma coisa Nesse sentido Outra coisa Que eu comecei A fazer aqui Também Foi justamente Levantar A produção De farinha Então Eu tenho uma Ordem Eu não sei Se eu mostrei Aqui pra vocês Eu tenho uma Ordem de farinha De do Untill Aqui Eu quero Fazer sempre 20 farinhas Talvez Talvez Vamos sempre Tentar fazer 40 farinhas Aqui Manter uma Quantidade 40 Que é mais ou menos Que a gente Tá gastando Por dia Tá Então Vamos por aí E Cara Isso aqui Não vai dar Até porque Eu não produzo Ervas Salve Mas deixa Essas produções Dessa forma E o que Dá pra gente Mantendo Aqui Tá ótimo Bom galera Pelo vídeo De hoje Que eu realmente Queria mostrar Pra vocês É isso Eu realmente Espero que vocês Tenham gostado Cadê eu? Socorro Aqui eu Pronto Eu realmente Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa aquele like Deixa nos comentários Pedindo mais episódios Que eu posso trazer Mais coisas Aqui Esse jogo Que promete Muito Isso aqui É só a versão demo Pra quem curtiu Também Vou deixar o link Aqui na descrição Se você quiser Baixar Aí o jogo Tá certo? Um grande abraço E até mais Tchau Tchau